Você faz rádio também ainda com a sua manhã? A gente saiu da 89, saímos por questões políticas, tivemos que sair. Deus o tenha. Deu merda também. 89 é do caralho, puta, eles são muito corajosos, assim. A gente ficou metendo o pau no Bozo durante... Desculpa, é o demônio, não é o... O Bolsonaro durante três anos, cara. Dois anos e meio, metendo o pau no presidente. E os caras não demitiram a gente, então é muita coragem, é muita coragem. É que a gente realmente é um pouco pesado pra um veículo aberto. Então tem que reconhecer. Se fosse uma coisa só dos caras, mas a gente acabou batendo numa empresa que tinha ligação, entendeu? E é foda, porque quando às vezes essa empresa depende de outras coisas... É, não tem como, cara. Os caras vão enfraquecendo a parada aqui. Caralho, ele fez rádio, mas ficou quanto tempo na rádio? Na 89 a gente ficou, acho que uns dois anos e meio, teve o pânico também. Teve a Jovem Pan também, mas a 89 a gente criou, foi uma criação do Júnior, né? Da 89, que chamou a Camila, minha esposa, pra ser locutora. E aí a gente fez o The Rabins, que foi o nosso programa. Foi muito legal, deu muito espaço pra banda independente, né? De hardcore, o caramba. Então tocava uma sonzeira muito foda no Sabadão. E a gente metia o pau, entendeu? Então por isso que, pô, eu sou super... Eu entendo, tá ligado? Um pouco, eu já trabalhei nesses veículos e... Cara, quem falar que não tem um rabo preso tá mentindo, assim, entendeu? E das que eu trabalhei, a 89 foi a mais livre de todas. É que realmente eu sou um imbecil, então não tem como. Não, e a 89 é gigantesca, né? E faz muita diferença, mano, na rádio... Na verdade, só pra galera entender, a gente fez uma... Eu fiz uma piada bem pesada sobre uma empresa que tem envolvimento com o governo e tomamos uma penalidade na 89. Uma penalidade, ó. Essa semana vocês não vão pro ar. E a gente não aceitou e saiu. Foi isso que aconteceu, entendeu? Entendi. Ah, então os caras meio que boicotaram vocês, né? Boicotaram a gente um programa e aí a gente não curtiu a ideia e saiu fora. É, mas também já tava meio que arrastando um pouco. Entendi. Mas os caras são... Eu admiro a coragem, entendeu? Talvez se eu fosse dono de rádio, eu não sei se eu deixaria falar tanto assim, não. Porque entra muito patrocínio, né, cara? O governo... Qualquer governo, eles injetam muito dinheiro no negócio. Então, pô, os caras realmente liberaram geral. Tenho carinho. Mas você é um cara que você é muito ligado à política? Na verdade, não. Eu fiz faculdade de relações internacionais. Sempre achei que nunca ia servir pra nada isso. E não serve mesmo. Mas eu acho que eu tenho alguma facilidade pra fazer piada com política. Talvez por eu ter feito esse estudo, assim, né? Se me perguntar qualquer coisa, eu não vou saber responder. Mas pra fazer piada com os políticos, eu tenho uma facilidade de enxergar o lado podre, assim, da moeda, assim, dos caras. É, então, mas, tipo, hoje em dia não tá foda fazer essas coisas. Porque, tipo, parece que cada vez mais você zoar político tá pior, né, mano? Virou futebol, cara. É, caralho. Antigamente, quando você fazia uma piada com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos, não sei o quê, você tinha que ficar um tempinho sem sair na rua, tá ligado? Hoje, essa galera evoluiu, pelo menos na internet de futebol, evoluiu. Já teve casos de eu aparecer, sei lá, em publicação do Corinthians, os caras me xingando, e os próprios torcedores do Corinthians vêm me defender e falam, pô, o Rabinho é um cara legal, ele zoou o time dele, não sei o quê. E na política estão os irracionais agora. Então, você acha que pegou uma massa meio, porra, meio burra mesmo, né, cara? É, é burra, porque não dá pra comparar. Porque, mano, time, a gente vai defender nosso time mesmo que ele perca, tá ligado? Sim. Mesmo que o meu time tem um Leonatel lá, que tinha. Você vai querer, você quer que ganhe, então você não vai trocar de time. Agora, política, a gente tem que olhar pro bem de todos, tá ligado? Tipo, mano, tem desse, o cara fez merda, fez merda. E se o outro é melhor, o outro é melhor, acabou. Quando você zoou o bolso, por exemplo, você não sente que você tá caçando coisa pra você? Vamos dizer assim? O Bolsonaro é isso? Cara, na verdade, eu sinto que é uma obrigação social, né, cara? Zoar o Bolsonaro é uma obrigação de todos nós. Mas eu vou parar, assim, que ele cair, mano, eu paro numa bolsa. É uma obrigação, cara. Tipo, o cara é presidente. É assim, eu falava de política, o cara é presidente. O cara começou a fazer merda atrás de merda e eu me senti meio que na obrigação de fazer essas piadas pro público. E aí você, a dificuldade é o seguinte, é que tem máquina pública, né, dinheiro público, né, Essa coisa de, os defensores virtuais do Bolsonaro, um monte de, pô, seguidor fake que ataca você a milhão, entendeu? E aí uma galera que é mais tosquinha de mentalidade mesmo, acha que, pô, que realmente existe um exército de muitas pessoas que estão defendendo esse maluco. Aí o cara vai lá e te ataca junto, aí você acaba dando uma patada numa pessoa real, entendeu? Pô, é foda isso. Mas é, de certa forma, sim, você tá caçando. É bem mais fácil não mexer com o Bolsonaro. Mas, não. Mas já teve casos de show a pessoa levantar e sair? Nunca, cara, por isso que eu falo, tipo, é... A galera te conhece, né? É muito virtual, assim, o bagulho é muito, muito fake. Cara, é muito fake xingando, você vai descobrir quem é, um cara fodido na casa do chapéu que, mano, não tá, tipo... É, não tem muita inteligência mesmo, cara, o cara não tem muita conexão com a realidade. Óbvio, tem pessoas também que a gente esperava mais que os caras tão nessa, né? E aí você acaba cortando o contato e vida que segue, né? E foda-se. Mas o seu lance... Quando foi que deu esse toque em você de postar mais no YouTube? E eu queria também saber se isso não prejudica o seu grande texto, assim, sei lá, de... Você tem que criar tanto, às vezes, porque, pô, tá sempre falando de atualidade, postando no YouTube. Mas, talvez isso, se você não fizesse, você conseguiria deixar o seu texto do especial melhor? Não sei, eu tava conversando outro dia, acho, com o Meirelles disso. Que aí ele falou que lá fora a galera tem muito um preconceito ainda com a galera que, tipo, posta toda hora, troca de texto toda hora, entendeu? Não troca de texto, né? Nos Estados Unidos, ele fala? Não sei, cara. Na verdade, é uma necessidade, né, cara? O que acontece, basicamente, acho que a maneira mais simples de entender é que acho que o mercado mudou, né, cara? Então, as pessoas, hoje em dia, elas querem saber onde elas vão gastar o dinheiro delas. Então, não adianta você ter um nome. Falar, o cara tem uma peça, o cara tem um show. Tá, mas eu vou rir. Tem que ter uma amostra grátis, sabe aquela foto do hambúrguer? Entendi. Então, acho que o show é um... os vídeos, eles são um pouco isso. Tipo, vem cá. Você tem que mostrar pra galera o seu trabalho. E tem que mostrar direto, cara. Não tem muito essa de... Se não acontece aquilo, né? O algoritmo engole. Exatamente, não tem muito essa de falar, puta, não, faço faz tempo, tem o meu nome, tem o nome, o caralho. Eu tenho que trabalhar toda semana, mano, todo mês, no mínimo, ali, pra ter um videozinho e continuar trampando. E aí E aí E aí